Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustain da Mina, que comprava livro. Se você acompanha aqui o canal, ou pelo menos vê, enfim, as críticas de filmes que eu faço, você tem certeza que tem um cineasta que eu sou completamente apaixonada desde o primeiro filme de 1992. E essa pessoa é Quentin Tarantino. A Intrínseca lançou esse livro aqui no Brasil, o segundo livro dele. O primeiro era Uma Vez em Hollywood. Tem a crítica aqui no canal. Eu acho que eu resenhei quase todos os filmes dele já. São considerados nove filmes dele mesmo. Por que que é isso? Você vai falar, mas um Vique no Inferno, ele foi diretor, sim. Mas é considerado o Roberto Rodrigues, porque não foi o roteiro e direção dele. Filmes dele são Kill Bill, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Django. E ele estava se preparando para o décimo filme nesse momento, e ele disse que vai abandonar a carreira que vai se dedicar à literatura e também a alguns roteiros específicos. Sabe-se lá por que que ele tomou essa decisão? O Quentin Tarantino já marcou com seu nome, com todo o seu talento, o cinema mundial. Todo mundo já ouviu falar alguma vez que Alguma Desgraça é escrita por Tarantino. Ele marcou muito de nós com Pulp Fiction. A música, trazer Bruce Willis de volta, colocar Bruce Willis e John Travolta no mesmo filme, na verdade, onde eles faziam ali personagens caricatos, mas extremamente inteligentes. Mexer com a violência, mas também com o humor. O humor que antigamente não era tão bem utilizado nessas histórias, mas que ele trouxe e deixou ali a sua marca registrada. No primeiro livro que eu li dele, Era Uma Vez em Hollywood, ele é exatamente, bem parecidinho com o roteiro. Eu fiz algumas comparações, vou deixar o link aqui no finalzinho desse vídeo. Mas nesse aqui, Especulações Cinematográficas, eu acho que para quem gosta dele, para quem estuda cinema, para quem fala de cinema na internet, é uma verdadeira aula para entender o Coenten Tarantino por ele mesmo. A gente sabe que a mãe dele se separou do pai muito nova. O pai dele era ligado também com o mundo de musicais e tudo, né? Era uma pessoa ligada às artes. E a mãe dele era uma enfermeira que se separou do pai e foi para uma cidadezinha no TNC. Ali, o Coenten Tarantino foi criado com a mãe e outros amigos. A mãe chegou a ter uma namorada e tal. E aqui nesse livro ele desmembra o cinema da década de 70, onde ele vai ao cinema com a mãe. E muitas das vezes, os filmes que ele assiste são filmes que não são apropriados para a idade dele. Não exatamente pelas cenas só de sexo, mas também pelas cenas de violência, algumas coisas que ele nem pretendia entender. Mas só de estar ali naquele cenário, ele abstraía tudo o que ele conseguia. Ele vai aqui então contar para a gente o que ele pensa desses filmes atualmente. Então vai ter desde Taxi Driver, com o Robert De Niro maravilhoso, desmembrando ali Martin Scorsese, outro gênio do cinema. Também vai ter, vai comentar sobre a paixão dele pelo Stallone. Ele inclusive faz parte do documentário que eu comentei aqui no canal, que tem, documentário não, na verdade, é um filme documentário, que tem na Netflix, que é uma produção original da Netflix. E eu também destaco aqui algumas matérias que tem no meio, por exemplo, falando sobre Bela Lugosi, o Eterno Drácula, que na verdade eu não sabia muito da vida dele. E aqui também vai falar sobre o vício dele, sobre coisas que compuseram a história do ator, ali misturando também um pouquinho com o personagem. Não o Drácula exatamente, mas com os personagens que ele montava. Aqui, nesse livro, a gente vai ter vários, vários filmes totalmente analisados pelo Tarantino. Uma visão um pouco infantil, mas também no que ele pensa nos dias de hoje. Uma coisa curiosa é que eu passei boa parte da minha vida vendo na sessão da tarde um filme chamado Pague para Entrar, Reze para Sair, que se passa num parque de diversões. É um filme super tosco, mas que esse nome ficou bem registrado, assim, todo mundo já ouviu esse nome alguma vez. E aqui ele conta que o filme é péssimo, mas que tem alguns momentos que hoje ele entende por que foram colocados em cena. Ou seja, a intenção dele é não falar mal exatamente das coisas, mas sim analisar a perspectiva que ele tinha no passado, quando ele assistiu muito jovem, e é que ele tem hoje em dia, que ele é um cara que é totalmente voltado para o cinema e que entende muito mais o que é fazer um filme, como é dirigir, roteirizar os filmes que ele produziu. Bom, o livro, ele tem aqui, está vendo? Os filmes que ele comenta. Então, por exemplo, tem Bullets, de 68, tem Perseguidor Implacável, de 71, Amargo Pesadelo e Os Implacáveis, de 72, Aquaderia, de 73, depois tem Irmãs Diabólicas, de 73, Daisy Miller, de 74, Taxi Driver, de 76, que eu amo de paixão. Aí depois tem aqui também, especulando sobre o cinema, se Brian De Palma tivesse dirigido Taxi Driver. Gente, esse capítulo é tudo de maravilhoso, porque ele, o Brian De Palma, ele, assim, ele é um diretor, diretorzaço também, mas ele tem ali a marca registrada dele, né? E o Martin Scorsese colocou ali a questão do racismo e tudo, com o personagem do Robert De Palma, que é tão marcante. Mas se o Brian De Palma tivesse colocado as pitadas dele um pouquinho mais eróticas, então, como é que seria? E ele, exatamente, ele faz aí essa presunção de como é que seria. Ele coloca ali, exatamente, a gente, analisando cada um desse cineasta. Isso é muito bacana ver um cara tão importante, assim, analisar outras pessoas que também são tão importantes para o mundo do cinema. Mas depois tem, ele falando de Outra Face da Violência de 77, A Taberna do Inferno de 78, Alcatraz, Fogo Impossível de 79, hardcore no mundo do sexo de 79 também, Pagam pra Entrarreze pra Sair de 81. E não tem, vocês estão esperando foto e tudo, não tem exatamente, tirando essa parte do Bela Lugosi, que eu acho que, não sei se eu vou achar que vou mostrar pra vocês. É um livro bem grandinho, mas que foi uma delícia ler, gente. Então, assim, eu fui, eu fui ficando com vontade de assistir a... Ó, deixa eu ver isso aqui, tá aqui. Deixa eu ver isso, os post-its. É bem pequenininho de ler, pra mim que eu tenho que trocar o óculos já, já passo da validade, é um pouquinho ruim. Mas aqui, ó, não tem essas letrinhas aqui, que são menores do que a letra do livro, tá? É como se fosse mesmo uma matéria. E aqui já começa o Taxi Driver e a letra é bacana aqui. É exatamente a letra que é utilizada. É que a gente tem ele, maravilhoso, enfim. Foi um livro delicioso de ler. Eu acho que é uma verdadeira aula de cinema, mas também uma nova visão que a gente pode ter dos filmes, né? Se a gente... Eu sempre digo isso. Às vezes a gente vê um filme muito tempo atrás, depois a gente revê esse filme. Como é que é a sensação? Você tem uma sensação nostálgica, mas muitas vezes também você tem uma outra visão a partir do momento que você realmente já estudou mais sobre aquilo, ou trabalha nessa área. Então você consegue perceber por que algumas cenas foram colocadas, identificar algumas coisas que podem ser consideradas erros, ou que você... Você se pergunta, não, pá, por que isso acontece dessa maneira? Então é uma análise muito inteligente, uma maneira muito gostosa, né? De falar sobre cinema com quem entende tanto assim. Eu amei esse livro. E claro que a minha nota são 5 estrelas para ele. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, por favor. Se forem comprar qualquer produto na Amazon, incluindo esse livro, entre pelo meu link, faça a conta, você não paga absolutamente nada mais por isso, e você ainda apoia o canal. Outra forma de você apoiar o canal é fazer parte do clube de membros. Custa R$4,99 por mês. Você pode pagar de diversas formas, que você gostar e tal, que for melhor para você. E você tem direito a assistir vídeos exclusivos, participar de sorteios exclusivos e enquetes também. Eu faço sempre para vocês. Estou sempre me comunicando bastante com o pessoal do clube de membros, você ainda apoia aqui o canal. Se você não quer nada disso, então assiste os vídeos, se inscreve, deixe o seu like, compartilha e não esquece de comentar aqui, para engajar esse vídeo, tá bom? Eu queria ser a história intrínseca mais uma vez. A gente vai para mais um ano falando sobre bons livros e boas publicações. Estou completamente apaixonada por essa. Vai ter um lugar bem especial na minha estante, do lado do outro livro dele. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. É claro que eu estou super ansiosa pelo décimo filme dele, mas eu vou ficar torcendo para que não seja o último, porque ele ainda tem muita coisa para apresentar, né? Beijo grande. Fui.